Desculpa na construção de comitês regionais com autonomia, etc. Mas é preciso que haja uma nova onda de incentivos que radicalize essa discussão a ponto de a gente poder com tranquilidade falar na punição. A gente quer a revisão da lei de anistia para quê? Porque nós queremos a punição de todos aqueles que cometeram crime de lesa humanidade contra o Estado utilizando todo o aparelho estatal, todo o aparelho da repressão, repressão armada, repressão violenta, repressão ilegal dentro dos próprios marcos da ilegalidade que foi o golpe de 64, que torturou, desapareceu, enfim. Temos muitos desaparecidos políticos, até hoje não sabemos o que aconteceu, não sabemos onde estão os corpos e nós não sabemos a nossa história e ainda assim querem que a gente vire a página dessa história que não foi lida por quase a totalidade dos cidadãos brasileiros. Quando a gente fala então da revisão de anistia, para mim o que vem da principal importância dessa movimentação de popularização do debate é a questão da gente poder trabalhar na construção de uma nova cultura política. Enquanto a gente não olhar para o passado e não se confrontar com o nosso passado, a gente vai continuar vendo situações em que o discurso da democracia na verdade se confronta com uma prática autoritária e arbitrária, não só por parte, que daí esse discurso tem sido cada vez mais popular, não só por parte então das forças policiais e das forças militares que continuam o aparato repressivo ainda reproduzindo práticas que são típicas da ditadura e totalmente incompatíveis com a democracia, e isso a gente vê acontecer muito em confrontos nos protestos a partir das jornadas de junho que a gente teve, mas também vê isso desde antes com a mão forte que chega especialmente nas periferias, extermínio da juventude, juventude negra. Existe sim uma seleção das vítimas que hoje não são mais os subversivos, hoje se enquadra a subversividade dentro de um outro patamar, mas acaba tendo ainda hoje um rol de pessoas vitimizadas por essa cultura política autoritária e uma passividade por parte de algumas pessoas que realmente não têm acesso às informações ou à compreensão de que a gente não pode aprofundar a nossa democracia enquanto a gente não fizer essa reanálise da nossa história, não fizer uma interpretação adequada da lei de anistia, porque essa DPF, a OAB não buscava anular a lei de anistia e tirar ela da nossa história e do campo jurídico, mas reinterpretar o primeiro artigo que dá margem, no primeiro parágrafo do primeiro artigo, a impunidade por parte dos agentes oficiais do Estado e no parágrafo segundo, de forma incoerente, exclui do âmbito da anistia todos aqueles que cometeram crimes de sangue, portanto não estavam anistiados, todos os militantes da esquerda, enfim, que muitos não puderam voltar naquela época ainda para o país. Então existe uma interpretação que é dada de forma a cobrir esses crimes de lesa humanidade que os pactos internacionais já nos colocam, que são imprescritíveis e não passíveis de anistia, cobrindo eles com a impunidade a partir de uma interpretação que é equivocada e que parte de um pressuposto da lei de anistia como um pacto, que é um pacto que nunca existiu, foi um acordo por cima, um acordo de elite, sem condições de igualdade, portanto tem que ser dada uma nova interpretação. Por isso a necessidade de tanta discussão, tu falavas aqui também, antes de nós iniciarmos o programa, que já existe um comitê gaúcho para discutir especificamente a lei da anistia. Existe um comitê da anistia que se formou há pouco tempo, eu não saberia referir aqui a periodicidade das reuniões, eu sei que elas acontecem aqui em Porto Alegre, o membro, o companheiro Lúcio, acompanha as reuniões do nosso comitê e através de alguns membros nossos, nós acompanhamos algumas reuniões, mas como aconteceram poucos encontros e eu não participei especificamente desses encontros, eu não sei dizer qual é a periodicidade onde eles acontecem, mas o objetivo é claro, projetar essa discussão da reinterpretação da lei de anistia a partir não de uma discussão por cima, técnica, etc., mas a partir de mobilização de rua e a partir da interlocução entre diferentes gerações, diferentes pontos de vista que querem atingir o mesmo resultado, que é a justiça, a memória e a verdade. Nós vamos para um rápido intervalo do programa Mobiliza, que hoje discute a revisão da lei da anistia e nós já voltamos. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que debate a possibilidade de revisão da lei da anistia, com Flávio Kutzi, que é político, sociólogo e ex-sequestrado político, também Cristine Rondon, que é coordenadora do Comitê Gaúcho da Verdade, Memória e Justiça, Carlos de Ré e Rodrigo Pugina, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Seccional Gaúcha da OAB. Antes de nós retomarmos o debate aqui no estúdio, vamos acompanhar a opinião de quem é contrário à revisão da lei, como é o caso do escritor Percival Pugina. Todas as tentativas de revisar a lei da anistia não servem à pacificação nacional, não servem ao processo já bem consolidado de democratização do Brasil. O desejo de fazê-lo responde a um chamado anseio de justiça. E, de fato, ninguém pode imaginar que sirva à justiça anistiar guerrilheiros, terroristas, assassinos frios. Mas a anistia não veio para fazer justiça, ela veio para servir à política como uma medida da política para pacificar o país. E quem viveu aquele período, viveu o período subsequente, sabe que o país foi pacificado pela lei da anistia. Ademais, não se trata de uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. O Brasil já fez cinco anistias políticas, já houve cinco na nossa história. Houve uma primeira em relação aos revolucionários gaúchos de 1893, uma outra de Getúlio em relação à Revolução Constitucionalista de 1932, a anistia de 40 de Getúlio para os criminosos do Estado Novo, e a de 79 e depois a de 85 na convocação da Constituinte. Sempre servindo à restauração, ao equilíbrio das forças políticas e à democratização do país. O país foi pacificado, Flávio, a que custo, quando se fala em pacificação do país depois desses crimes de tortura? O Pugina, como sempre, muito seletivo. Ele já aproveitou a entrevista para falar de assassinos, terroristas, todos. Ele está se referindo à esquerda e aos que lutaram pela liberdade, aos que lutaram para que a posição dele, que ele foi, obviamente, um adepto do golpismo. Eu sou exatamente da mesma geração que ele na universidade, enquanto eu e tantos milhares de companheiros defendíamos nossas posições na filosofia, nas faculdades, na filosofia, economia e tal. Ele era um dos líderes da direita na arquitetura, e, portanto, um apoiador convicto do golpe, e um apoiador convicto do que o golpe foi fazendo com a gente, porque éramos exatamente da mesma geração, da mesma idade. Então, como ele... Eu tenho uma relação cordial com ele, mas nós nos dizemos o que tem que dizer. Então, enquanto ele, até com a experiência que lhe deu o tempo, sempre falando pela arena e pelos seus sucedâneos, ele tem essa malícia, faz uma pergunta sobre a anistia, ele escolhe não os que torturaram, não os que desapareceram, não os que violentaram todos os direitos democráticos desse país, acabaram com a imprensa livre, acabaram com o habeas corpus, acabaram com o livre pensamento, fecharam os partidos. Essas coisas elementares que eu estou dizendo são elementares que todo mundo devia conhecer, mas são basicamente o espectro das atrocidades antidemocráticas que materializaram o golpe. O golpe não é uma coisa abstrata, é uma coisa que instaurou o medo, que instaurou... as pessoas já não tinham confiança de falar, porque nunca sabiam bem quem é que estava do lado e o que ia acontecer. Esse modelo, que ele acha ótimo, obviamente chega nisso, também não precisa de anistia. Como há, no mínimo, uma meia-verdade contada e aceita, nós temos a necessidade da anistia, perdão, a necessidade da revisão da anistia, exatamente porque é a única forma de contar a história inteira, é a única forma de inserir nos cursos, em todas as escolas brasileiras, Então, dou dois exemplos que eu acho que são interessantes e vergonhosos. Há três anos atrás, no dia 31 de março, que é o dia do golpe, o chefe-geral do Exército Brasileiro, sob o governo Dilma ou o governo Lula, não sei bem se é o primeiro ano dela, acho que foi o primeiro ano, na proclamação que fazem habitualmente ao conjunto da tropa, ele evocou e defendeu a ditadura e o que eles haviam feito, continuam achando que salvaram o país, etc. Então, a pergunta que se faz é, bom, e como é que são? Até mudando o ângulo, como é que se formam e com que doutrina e com que versão da história se formam, por exemplo, os novos oficiais brasileiros? Se até hoje, os velhos generais aposentados, cada vez que uma posição democrática, como a rediscussão da anistia, é posta para o debate, eles saem imediatamente a defender aquilo que haviam feito, o que eu quero perguntar é o seguinte, senão os novos oficiais e os novos soldados já vão nascer, vão se construir com esse tipo de ideias completamente atrasadas. Então, me parece, eu aproveitei para fazer uma réplica, digamos assim, estando ele ausente, o que nunca é a melhor forma de fazer isto, mas ele está presente no mesmo programa que nós estaremos. Então, isto eu acho que é possível. Mas, sobretudo, o tema, ele centrou muito num tema que é muito querido a determinados setores da imprensa brasileira, que é esse tema da pacificação e da estabilidade. Mas ninguém está propondo desestabilizar o país. Ninguém está propondo recomeçar a luta. O que está propondo é o seguinte, conta o resto da história. E esse é o tema central. Isso aqui nem é complicado. os companheiros aqui lidaram com elementos que estão dominando bem. Ou seja, o entramado jurídico que isso implica, onde há obstáculos, onde haverá de ser feito mobilizações muito importantes para remover uma parte disso. Porque se o Supremo, na última vez que opinou, legitimou isto, nós temos uma coisa. Eu não posso subestimar esse fato. Quer dizer, quando eles tinham um tema crucial da história brasileira, eles preferiram ter uma posição conservadora nos tutelando. Eles não são meu avô, nem meu tio, nem meu irmão. Quer dizer, quem tem direito, e a nova geração, como disseste tu, principalmente as últimas mobilizações, são uma expressão de nova vitalidade nas ruas e de movimentos sociais, múltiplos, etc., certamente eles também quererão saber melhor, ou exatamente estão na rua a parte deles, porque já entenderam as coisas, se oficialmente o Estado brasileiro ajudar que essa história seja clara, verdadeira e verdadeiramente conhecida, e por outro lado, não sirva de fonte de inspiração para uma nova geração. Doutor Pugina, deixa eu lhe perguntar, já que nós falamos aqui sobre os opositores à revisão da lei da anistia, o Ministério da Defesa, que comanda o Exército, disse que a anistia não pode ser revogada, porque ela é a anterior aos efeitos da Constituição de 88, que não permite conceder a anistia aos torturadores. Eles ainda têm o mesmo poder da época da ditadura para decidir isso? Acredito que não. O poderio militar mudou muito, do tempo da ditadura militar para agora, e, de certa forma, essa questão é interessante para a gente analisar da perspectiva política também, porque certamente não é algo simples essa temática, seja para o governo federal, governos estaduais que implementaram comissões da verdade, porque até pela questão da governabilidade, hoje a gente acaba tendo governos criados sob a égide dos mais diversos fatores ideológicos. Então, a gente tem, daqui a um pouco, como mencionasse, do Ministério da Defesa, onde é um ministério do governo federal, onde existem pessoas mais conservadoras ou reacionárias, que de alguma forma são contrárias ao que se faz numa mesma secretaria, que é a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que quer que se avance nessa questão. Então, às vezes, quando se fala politicamente de que isto é somente algo que os governos querem, de alguma forma, avançar, acho que é muito mais complexo do que isso, porque não é simples. Eu fico imaginando para uma pessoa como a própria Presidente da República, a situação onde ela está e o que ela deve ter que administrar.